Música Eita meu amor, olha aqui quem é que eu tô Aviões de forró, avião Avião, eita E aí, o que é que você espera do público de Maracanãô Que já tá assim super lotado Não cabe mais ninguém de São João É verdade Lotado demais, quase quando chegar Que bom, é bom demais Maracanãô, é Não sei nem o que falar Porque é um público lindo, um público maravilhoso Esse evento é esperado Não só pelo público Pela cidade de Maracanãô, mas por nós artistas Porque é uma energia tão boa A gente tá como se estivesse cantando Pros amigos lá, em casa Então é maravilhoso isso aqui, uma delícia Jande, me conta aí o sucesso Que você acha que tá na boca do Bovão Olha, eu acho que tem vários Assim, aviões esse mês Do meio de São João pra cá A gente placou mais de um Tem recaídas, tá na boca da galera Canta aí uma que tu acha que vai estourar Eu? Acho que dói né Quando a gente ama dói né Alguém que nos engana Dói né E por aí vai Ave Maria Então bora curtir aviões de forró aqui no São João de Maracanãô com ela Lindíssima e ele gostou Vambora menini Eita Canção do Maracanãô Todo mundo aqui tá doido Amiões do forró Eita Vem comigo girando Olha, comigo a mulher bate-cute Cheguei Gostoso Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Olha eu aqui no maior e melhor São João do Ceará São João de Maracanãô Eu encontro aqui o Kleber Ele que é proprietário da autoescola Maracanãô E o que é que você acha aqui do São João de Maracanãô Lotação total Sucesso total Mais uma edição aí do São João de Maracanãô Boa noite a todos É a décima edição Muito bem organizada Estrutura muito boa São João realmente de Maracanãô está de parabéns Olha Aviões Veio com tudo E o povo A maioria do povo veio de carro E o povo que não tem carro Ainda não tem moto Ainda não tem carteira Tem que tirar lá na autoescola Maracanãô Diz aí o endereço aí pro povo que tá assistindo Autoescola Maracanãô fica na Avenida 9 Número 51 Próximo ao Norte Shopping Maracanãô Contamos com as categorias A, B, D E agora a categoria E também Pra tirar de carreta Olha aí Então bora meu amor Gira, gira Junto aqui com a autoescola Maracanãô Yeah É que atenção novinha É nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Gatinha Olha meus do porrota O João de Maracanãô não para E aqui meu amor Tudo bem Você vai Amor Tá achando da festa? Hã? O que que tá achando da festa, Gostinho? Bom demais, amor Bom demais E você, vem cá Diga, amor Solteiro? Não, casado Cadê a mulher? Tá aqui, ó Ei Vem cá Ei, vem cá Casado com ele, é? Solteiro Há quanto tempo? Ei, blé Vem cá Vem cá Há quanto tempo Um beijo que você me deu A mulher me deixou Era pra esquecer ou lembrar E se estou o pedaço que você em mim É o quê? Por isso eu quero te ver Pra te entregar Ai Como eu quero Como eu sou bandida Como eu sou bandida Como eu sou bandida Tá no cutuque 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 Ele tá molinhando você Valeu, meu deputado, meu vendedor Homem, esse é seu peixe Que você me deu Ave Maria Solteira no São João Sim Eita, tão da seca Não Como é? Ei E o seu é mole ou é duro? Ei, ei É duro O prefeito tá de parabéns, hein, viu, meu patrão Tudo bem organizado, tudo bem tranquilo Seu nome, meu amor? É Paulo Tá gostando da festa? Paulo Beach Park, viu? Ai é, é bebê Sucesso Ai é Como é a música? Como é? Como é? Como é? Ai Ai Gostei, gostei, gostei Adorei Adorou? Adorei Sucesso é nóis Ave Maria Tá ótimo Tá ótimo É sucesso, viu? Bora Olha, São João de Maracanã Um sucesso total TV Maracanã girando Comigo a mesa Pela TV Maracanã Eita, vem comigo Vem, amor, vai Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Pois é, aproveita Avinha do forró Yeah A fórmula, fórmula, fórmula Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira A fórmula, fórmula Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vem, mulher, vai Vai dança, 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 vai Chão no chão, no chão Chão, 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 chão Yeah Quer namorar comigo Como é, amor? Quer namorar comigo? Você tá solteiro? Tô Solteirinho? Tô Beijo Ave Maria Umbora Ave hoje Oi, diga, diga Quer te dar um beijo Como é? Quer te dar um beijo Tu acha? Como é? Hã? Como é? Quer te dar um beijo Dá um beijo Ave Maria Tô bem, quer? Quer um beijo? Um beijo? Olha ali lá, lá em cima Olha E bora São João do Maracanã O bom demais Girando Comigo pela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou te encolar Já canta, galera Na geladeira Vagabundo Que só faz besteira Colocar na jala São João de Maracanã O meu amor Sucesso total Eu, Mulher Bate Gusta Aqui Pela TV Maracanã A festa é lotada É cada homem gostoso É cada mulher feia, viu? E aí Bora aproveitar Aviões do Forró São João de Maracanã É 10 anos de tradição Yeeey Olha aqui Do São João do Maracanã Encontrei ele lá Do Cariri do Sul Cariri do Sul É isso aí, gente Não perca o São João De Maracanã É uma cidade Do São João Que é bem falado Todo mundo gosta É uma coisa bem escolhida É festival de quadrilha Onde tem disputa De quadrilhas Aviões do Forró Com o Chino Que a mulher É show Justamente É show É o que a galera acha É o que o público escolhe Vem a Mulher Bate Gute Olha Eu tô sendo entrevistada É por ele Óbvio amor Solteiro Solteiríssimo Ah, doida pelo boyzinho gostoso Igual ele aqui, né Pena que eu gosto de mulher Ai, você gosta de mulher? Assim tá bom pra você? Que pena que eu gosto de homem Ai, gosta de homem Ei Vem cá, vem cá Vem cá Ele tá atrás do namorado O que é que você acha? Não sei de nada não Como é, menino? Não sei de nada não Cola Não tá colão, colão Ah, tá solteiro? Não, namorando Tá namorando com quem? É minha namorada Cadê ela? Vai cá, dormindo Ai, é passando o chico da namorada Conversa, mano? Conversa do corno Ai é? O corno conformado Então você tá solteiro? Então, eu sou solteiríssimo No seu jogo de maracanã Comeu forró Comeu forró Forró Vai, dança Eita, meu amor São João do Maracanãô Eu encontrei Esse grande empresário Nilo Ele que faz Os produtos Nilo Pra todo o estado do Ceará Todo o Brasil E aí, qual é a sensação De você estar aqui Na sua cidade Numa festa lotada Como o São João do Maracanãô? Na verdade Eu só tenho a prestigiar A Prefeitura de Maracanãô Em primeiro lugar E a todo mundo Que faz esse evento E é o décimo ano Se eu não me engano É o décimo ano Décimo ano de tradição De tradição Que já vem o São João do Maracanãô E esse ano Não podia ser diferente Aviões aqui Todo Mais uma vez Arrasando E botando Pra descer Aí no São João Girazira Basta e goze E dá tchau São 10 anos Essa festa maravilhosa Todo mundo curtindo Show de bola E felicidade pra todo mundo E aí firmo O que você está achando aí Do dia mais lotado Do maior e melhor São João do Ceará São 10 anos E a gente preparou Esse São João Para os Maracanãôenses Para os visitantes Então a gente fica muito feliz De poder organizar E preparar Uma festa Não só a maior Do estado Mas a maior Do norte e nordeste Então São João É tradição São 10 anos De festa E a gente fica aqui Muito feliz Com essa lotação E graças a Deus Dentro de uma organização De uma segurança E todas as pessoas De Maracanãô Que fazem A cultura Então a gente fica Muito feliz Por esse momento Eita Gira, gira Girando com a Bate de Gute Eita O programa girando Com a Bate de Gute Vai ficando No finalzinho Com a banda Em aviões Do forró Do São João De Maracanãô Um beijo Gira, gira Eita O que você me prometeu Entre provas Que porém Da minha vida Mas só E nada De se acontecer Você me arremia Ação O que é 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 Música Música